Galera, você que quer ter uma conta de Xbox da antiga geração, com trajes, propriedades mais caras, capacete, respirador, trajes, camis de peixe, poder luxo, fala com meu parceiro NulliMods, vou deixar o contato dele na discussão do vídeo, chama na cara é top, Xbox da antiga geração, beleza? Aqui vem o Marcão Gamer, tamo junto rapaziada. Fala rapaziada do youtube, beleza? Estando com mais vídeo do canal Marcão Gamer, rapaziada, no vídeo de hoje, vou estar ensinando pra vocês uma novidade muito top, que eu comecei a fazer hoje, descobri hoje o que me falaram, beleza? Eu não lembro o nome do cara que me falou, mas salve aí. Galera, no vídeo de hoje, vou ensinando pra vocês como está ganhando RP, 5 mil RP em 30 segundos solo, beleza rapaziada? Vamos aqui no mapa, a localização que eu estou no mapa, é essa aqui rapaziada, perto do cassino, ok? O cassino está aqui em cima, o cassino é aqui, e eu estou aqui embaixo, no campo, aquele campinho ali rapaziada, do mini campo ali, eu estou nessa perto aqui, fechou? Tem um payage aqui sim, tá rapaziada? Vem aqui em configuração do canal rapaziada, essa é a mais dica pra vocês agora, tá rapaziada? Acertar mais fácil, controles, e deixa a vibração ligada rapaziada, a vibração deixa ligada, beleza? Fica muito mais fácil, a gente conseguir acertar o timer. Rapaziada do Xbox, antiga geração, vamos precisar ter, é todas as plataformas né rapaziada? O Anawak, ok rapaziada? No Xbox One, ele é o Anawak Xbox One, Xbox One, que é o One né rapaziada? Então adicione ele aí, que ele está, ele fica direto no serviço titânico, tá rapaziada? Fique com mira livre assistida rapaziada, tem que fazer com mira livre assistida, ou mira livre, qualquer das duas. Ou mira livre, ou mira livre assistida. Estamação solo, de convite, rapaziada, com leva 42 rapaziada, vamos lá então, leva 42, eu estou, vocês viram ali né? Vem aqui o payout aqui ó, fica bem partido do payout rapaziada ó, vamos lá, ficou bem partido do payout, ok? Aperta o Start Options, vamos lá, vamos apertar aqui o Start Options rapaziada, para ele estar conseguindo começar o nosso glitch. Vem GT Online, depois adicionou o Anawak rapaziada, vem comandos, comandos de amigos, vem aqui ó, o comando do Anawak, o Anawak, o de, Esse é o comando aí rapaziada, eu não sei o nome do comando, é o comando do Anawak rapaziada, vem aqui ó, visualizar membros. Vamos procurar o Anawak, o Anawak que agora tá rapaziada. Vem aqui, ele é level 7 rapaziada, ele é level 7, apertou nele, aperta juntar esse ao jogo. Vamos apertar aqui, juntar esse ao jogo. Apertou o seguinte rapaziada, quando vim o alerta de ter certeza, você vai deixar o controle vibrar duas vezes, Vai dar a setinha pra direita, contar um, dois e confirma, deixa o controle vibrar duas vezes, Deu a setinha pra direita e contou um, dois e confirmou, beleza rapaziada, tudo dando certo por enquanto, ok? Chegando aqui no novo rapaziada, olha ó, o Anawak é o level 7, tranquilo, é esse mesmo rapaziada, é esse mesmo, tá certo. Ó a tela bugada por trás do lobby ali ó, deu um bug na terra rapaziada, vocês esperam carregar o lobby inteirinho, Aparecer pra sair, pode sair da missão rapaziada, confirma aqui também. Galera, tem hora que não aparece o level subindo ali em cima, não tem problema rapaziada, Então ele é certo também, beleza? Se caso, olha ó, subiu também, vocês viram ali que subiu rapaziada? Outra dica pra vocês rapaziada, se vocês chegarem aqui, vamos fazer de novo rapaziada, Vem aqui ó, aperta start options, vai em comandos, Se você chegar aqui na sessão, e voltar como animal, qualquer animal que seja, Você vai lá e no titânico de novamente, beleza? Vem aqui no comando do Anawak, visualizar membros, Vem aqui ó, vamos no Anawak, Vamos tranquilo aqui rapaziada, Seguinte então, lembrando, se vou, aperta com o Anawak ó, Juntar esse ao jogo, controle tremeu duas vezes, Deus ativa a direita, conta um, dois rapaziada, Na hora que vim, eu tenho certeza, Vem jogo que eu tenho que virar duas vezes ó, Deus ativa a direita, conta um, dois, Deus ativa a direita, conta um, dois, pronto, pode confirmar rapaziada, Ali rapaziada, é o seguinte ó, Se caso, você sair do lobby, Voltar a posição, até você tiver com o animal, Você sobe pro titânico novamente, Sobe normal rapaziada, Desce pro titânico, Que o pior vai estar novamente ali tá rapaziada, Se caso, você tiver pirando animal muitas vezes, consecutiva, Olha lá rapaziada, agora deu certo, Também deu, a hora subiu, eu repito também, Você joga de sessão, Cai e zera tudo, aí, volta tudo normal, Ok rapaziada, Galerinha, Então esse foi o vídeo, Meto top dele pra você, pra você fazer, Não precisa de ajuda de amigo, Agora novamente tá rapaziada, Não precisa de ajuda de nenhum amigo, Pode fazer solo, Muito top de fazer rapaziada, Sonem o Anawak aí, Eu vou ver se eu consigo deixar a tag, De todos os Anawak, Aí no primeiro comentário fixado, Ok rapaziada, Se eu conseguir achar a tag, De todas as plataformas do Anawak, Eu vou deixar na descrição do vídeo, Ou no comentário fixado, Beleza, Ou na nossa aba comunidade, Ok, Então rapaziada, Fazendo um de novo pra vocês verem aqui, Que é massivo, Então rapaziada, É massivo, Você se vê que é uma sessão de convite, Ou sessão privada, Qualquer sessão que você quiser rapaziada, Com mira livre, Ou livre assistida, Qualquer uma dessas minas, Olha lá, Subir de neve, Continuo rapaziada, Muito fácil de fazer, Aproveite dos P.O.S. que está aqui, Até quinta-feira rapaziada, Até quinta-feira acaba, Infelizmente, Sobe a leva de vocês então, Pra vocês não estar perdendo, Pra vocês ficarem com bastante levo, Então é isso rapaziada, Se você curtiu o vídeo, Arrebenta no botão de like, Se inscreva no canal, Compartilhe com os amigos, E ativa o sininho de notificações, Tá rapaziada, Muito obrigado, Por que você está aqui, Espero que você consiga fazer, Qualquer dúvida, Pode escrever no comentário, Que a gente tenta resolver, Para vocês, Ok rapaziada, Então fala rapaziada, Até o próximo vídeo, Muito obrigado, Por que você assistiu, Por que você está aqui, Então é isso rapaziada, Espero que tenha gostado do vídeo, Alô rapaziada, Tamo junto,